que bosta só que demora eu só rio na hora que pegou o vlog que fez o que? gente, bem-vindos a mais um vlog eu e a Júlia estamos almoçando eu tenho levado a Júlia de assistente em todos os meus cenários a gente está produzindo com essas duas chapéus cheias de roupas já nós estamos indo pegar mais porque a gente parou só para almoçar e você, a Júlia, o que você vai acrescentar? estou marcando de pegar roupa aqui não tenho nada para acrescentar cadê o... cheguei quase nos meus poros cheguei quase nos meus poros Daniel mais rápido amei esse moto sério mesmo? sério já está focado mas tem a luz é automática ou não? é? não sei, vou te mostrar vou experimentar mais um dia de produção amei 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 Se inscreva no canal. E aí gente, eu estou aqui agora em Ouro Preto, que é uma cidade do interior aqui perto de BH, eu vim ajudar o meu fotógrafo Tom, que vocês vão ver em breve, e nós vamos fazer um catálogo aqui amanhã, nós estamos nesse lugar que é super incrível, olha esse quarto, olha essa cama, que estranho alto, que eu quero, olha esse negócio aqui, que eu não sei nem o que é isso, tipo, um oratório, temos uns quadros antigos, aqui é bem barroco mineiro, assim, olha essa penteadeira, olha esse rumo lá. Agora eu estou achando esse lugar meio cenário de filme de terror, olha aquele trem ali, e tem o espelho bem aqui na minha frente, quem entende de Feng Shui sabe que isso não é errado. E a janela não fecha direito. meu Deus, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E aí 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 Como é que você tirou o excesso de glitter? Com a crepe Com a crepe Com o pessoal do carnaval Técnicas Aprendeu com quem? Sua prima? Técnicas Oi? Aprendeu com sua prima? Claro Como é que eu chamo mesmo? Pé de magrete Pé de magrete Bom dia, gente Já é o próximo dia Estou acabando de me arrumar aqui agora Que eu tenho reunião com o cliente Pra conversar sobre o styling do catálogo novo Que provavelmente vou fotografar daqui a uns dois dias Então Bora Então, gente Eu já fui na reunião Já tem dias, na verdade Já fui lá Já editei os looks Agora estamos aqui em dia de foto E olha quem é meu assistente de hoje Gente, eu conheço o Lucas aí Olá, gente Tudo bom? Então a gente fez o desafio da água uma vez Foi 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 Que eu sinto O que dá pra não ouvir Porque eu sou muito sem graça Que mesmo Olha as nossas roupas todas aqui Roupas de Lucas Lucas, qual é o seu Instagram? Instagram é look malta Aí eu peri meu Instagram de Facebook Recuperou? É porque antes era look malta 1 Aí porque tinha um, o outro tinha sido deletado Aí agora eu voltei look malta Entendi Tem garota Então agora nós vamos ver na foto Vamos ver Olha os acessórios Tudo Eles Nossa, eu não vejo Tom, você quer dar oi pro meu vlog? Você que gosta tanto de redes sociais E essa é a Marcia Dá um voadora Quer dar uma voadora? Vai Sobe nessas casas Dá uma voadora Fica na pose Espera, vai Que eu vou fazer assim Tchau É Vai 1, 2, 3 e Tchau Arrasou Tom, você está de fora Olha o Bruno aqui mais uma vez Não estamos aguentando mais Esse menino Nesses vídeos Olha que que ele é bebo Dança, demônio Obrigado Esse rabinho atrás Vamos entrar na piscina Tudo bom? Tudo bem Gente, essa é a piscina aqui E nós aqui Tem que poder entrar nela Pois é Poder, podemos Eu vou cair sem querer Sem querer Nossa, na vizinha abriu o olho Quero sair desse sol Tchau Um beijo até o profundo Um beijo até o próximo vlog Tchau